Oi, papis, tudo bem? Hoje é Miraculous RP! Vocês querem ganhar 100 charms grátis? Essas moedinhas aqui, para você fazer receitinhas aqui no Miraculous RP? Pois é nesse vídeo que você pode ganhar! Deixa seu like, 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 papi, yeah! Se inscreve então, abriu o vídeo! Uou! E eu tentei aqui me vestir dessa moedinha, que eu pareci... Não! Bom, e hoje eu vou passar um código para vocês conseguirem 100 Dessas charms, dessas moedinhas grátis aqui, ó! 100! Vocês vão ficar ricos delas! E poder fazer... Aqui, ó! Cozinhar! Olha lá, ó! Ó! Dá para você cozinhar? E então é nesse vídeo que você vai conseguir! E lembrando que tem 500 resgates! Então, ó! Você que está assistindo nesse momento, logo que eu digitar o código, você já tem que ir lá digitar! Já tem que estar com outro celular! Ou nesse mesmo, você sai do vídeo e entra lá! Bom! Mas, fiquem atentos! Porque são só 500 resgates! Isso vai rapidinho, hein! Que os pops aqui, ó! Só um... Rapidinho! E se representar um tecladinho! Tic, 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 tic! Quê? Bom! Acho que não consegui! Beleza! Então, bora lá que eu vou passar o código agora! E eu vou editar ele letra por letra! Lembrando que é tudo maiúsculo! Vamos começar! Vou colocar até uma roupinha especial aqui! Prontinho! Vamos lá! E aí, quando eu passar o minigame da Time Breaker, eu vou falando as letras do código! Lembrando que é tudo maiúsculo! E onde você coloca o código? Clica nesse carrinho vermelho! E aqui embaixo, do lado desse clam, você vai digitar o código que eu vou falar! Então, fica atento! Fica atento! Fica atento! Fica ligadinho! Fica ligadinho! E se vocês não forem inscritos, se inscreva! E compartilhe com seus amigos! Então, bora lá! Qual minigame que eu vou... Ah, da Time Breaker! Entrando, entrando, entrando! E bora lá! Vou pegar o poder e eu só vou editar o código a partir de agora! B É... E... 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 L... A E aí, Popes? Esse foi o código Coloque nos comentários depois Se vocês conseguiram resgatar E já vai deixando aí seu like, Pop E compartilhe pros amigos antes que acabem os resgates Que são só 500 resgates No caso Vamos dizer, 500 contas de Miraculous RP Então, ó, corre, corre, corre Chama os seus amigos Mais Mais E aí, Popes? E tchau Pra vocês Não esqueçam de voltar aqui e colocar ali nos comentários E se você assistiu o vídeo até o final Comenta Hashtag Coroa Tchau